A mortandade de abelhas provocada pelo uso irregular de agrotóxicos nas lavouras tem deixado muitos apicultores catarinenses no prejuízo. O problema também pode afetar a qualidade do produto, dizem eles. Lembrando que o mel catarinense é considerado o melhor do mundo. A Secretaria de Agricultura, junto com a SIDASC e a EPAGRE, reforçaram as ações para acabar com a morte das abelhas. Vamos entender melhor essa história agora. O Elias, apicultor em Iraceminha, no oeste do estado, registrou este ano um prejuízo de mais de 50% na atividade com a mortandade de abelhas provocada por uso irregular de agrotóxicos nas lavouras de soja e milho que ficam próximas à propriedade dele. Nós tivemos um episódio de mortandade com inseticida, foi levado ao laboratório e assim foi comprovado que é o princípio ativo fipronil que matou as abelhas. Elas ficaram mais ou menos 15 dias morrendo. Elas vinham para casa e ficavam ali na colmeia, pareciam tudo tontos, pareciam que não conseguiam voar. E se debatiam mais ou menos 24 horas e depois morriam. E assim dizimou todos os enxames que foram afetados. O fipronil é um inseticida utilizado principalmente no tratamento de sementes. Em nosso estado, tem autorização para uso foliar somente no controle do tamanduá da soja, praga essa que ataca a plantação de soja. Mas a utilização de forma incorreta em pré- ou pós-plantio de culturas como soja e milho tem provocado a maior parte das ocorrências de mortalidade de abelhas, principalmente no Planalto Norte e Oeste do estado. Tem certa preocupação agora durante a floresta do soja, que acontece principalmente no final de dezembro, janeiro e fevereiro. Que é outro período bastante crítico quando o pessoal usa mobilizações durante a floresta do soja. Às vezes sobra algum tipo de produto devido a uma sobra do tratamento de semente, o agricultor está com o produto lá, às vezes ele não tem nem a consciência ou a má fé de fazer isso, mas utiliza. E aí como nessa área que vai ser plantada existem as plantas daninhas, que estão em floração e as abelhas fazem a visitação, quando tu passa o fipronil, o fipronil ele é uma molécula interessante, porque ele não causa aquele efeito lockdown que a gente fala, pega na abelha e a abelha morre. Ele tem uma ação sistêmica. A abelha volta para o ninho, começa a se comunicar com as outras abelhas e começa a contaminar as outras abelhas. A hora que a colmeia percebe, entre aspas, ela praticamente já está dizimada devido ao efeito desse princípio ativo. As colmeias que resistem também ficam prejudicadas. E essas que estão fracas, provavelmente agora, nessa safra que está aqui por vir agora, que é essa florada da primavera, elas não produzem. E ali a partir do mês de fevereiro, março, também elas não vão produzir, porque elas não estão conseguindo se recuperar. Santa Catarina tem 17 mil criadores de abelhas e é o quarto maior produtor de mel do Brasil. Parte da produção é exportada para a Europa e Estados Unidos, com certificação orgânica. O uso de agrotóxicos de forma irregular traz muitos impactos negativos para a cadeia. Nós devemos ter em mente que o prejuízo não é só econômico na quantidade de abelhas mortas no mel que deixa de ser produzido. Mas o nosso temor principal é a questão da qualidade do mel. Visto que Santa Catarina tem um dos melhores meles do mundo, o melhor galo do mundo, em função, muito também, porque na produção do mel não é usado nenhum produto químico. Então, não é justo também que esse produto químico venha de forma de pulverizações sobre nossas colmeias. Para evitar que a mortandade de abelhas continue acontecendo no Estado, a Secretaria de Agricultura, junto com a Ipagre e a SIDAS, que intensificaram as ações. Além de maior rigor na fiscalização, está sendo feito um trabalho de conscientização dos agricultores sobre o uso correto dos agrotóxicos. Eles só devem ser utilizados com a recomendação de profissionais e o produtor rural deve seguir as orientações que estão no rótulo e na bula. Outra medida que deve ser tomada é a restrição do uso do Fipronil, já definida com o setor produtivo. A gente entende que com essas propostas que nós temos aí, de restrição do uso do foliar do Fipronil, com a comunicação mais assertiva junto aos interessados e com o trabalho mais organizado de fiscalização e levantamento de informações, a tendência nossa é que, com o tempo, a consciência coletiva aumente e a gente diminua os casos. Mas a ideia é essa, é trabalhar para diminuir a níveis... O ideal é zero, mas a níveis aceitáveis de oportunidade sobre eles.